Cerca de 100 pessoas entre crianças e adultos carentes ganharam uma manhã festiva na sede da Associação Sousa Franco de Artes Marciais. A festa natalina deles foi diferente graças a um grupo de voluntários que doou roupas, calçados, brinquedos e cestas básicas. A gente tem feito um trabalho com essa associação e tem sido muito gratificante. E agora nós estamos coroando o ano inteiro de ajuda, dando os nossos presentes de Natal e recebendo essa homenagem maravilhosa. Os integrantes do projeto são de vários bairros da região metropolitana de Belém, na faixa etária de 4 a 60 anos de idade. A associação também atende a pessoas com deficiência. Na verdade, o trabalho é feito integrado. A divisão do projeto é justamente para oportunizar e fazer a captação de recursos, de doações para cada necessidade específica do projeto. Larissa é deficiente visual. Há um ano ela passou a fazer parte do projeto. No começo, Larissa não tinha grandes pretensões no esporte. Só que com o passar do tempo, os resultados começaram a aparecer. E o melhor deles veio este ano, medalha de ouro no judô. Para manter o projeto é preciso empenho e muita dedicação. E os maiores vencedores disso tudo são os próprios atletas. Sino pequenino, pai, o Deus menino, nos abençoar.